Olá, eu sou Aldenir Marinho, sou educador ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, lotado na APA da Serra de Baturité e no Revista Periquito Carasulho. Também sou condutor de trilha e gostaria de convidá-los a conhecer a trilha do Batalha, uma trilha bastante agradável do bioma Mata Atlântica, tem apenas 1,8 km, bastante acessível para todos os públicos. Então, vamos conhecê-la? Mata Atlântica 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 Estamos aqui no sítio Batalha em Guaramiranga, onde juntos vamos percebendo esse grande refúgio ecológico na nossa fauna e flora. E no decorrer dessa trilha, a gente vai percebendo a grande diversidade de árvores nativas. E para começar, a gente já vê de início, de cara, logo, esse grande pê amarelo. Eu convido vocês para ir comigo até o final, usufruindo desse bem maior, que é o nosso patrimônio natural. Bom, aqui nós estamos na parte mais alta da trilha do Batalha. Nós estamos em torno de 800 metros do nível do mar. E aqui a gente já percebe uma vegetação bem diferenciada, com bastante líquens nas madeiras. Inclusive, tem um líquen rosa, que é um bioindicador. Um alto grau de epifitismo, de bromélio, de algumas oxíndias nativas e outros plantas. Bastante briófitos, também recobrindo os troncos das árvores. E um clima bastante agradável. Então, vale a pena conhecer a trilha do Batalha. E um clima bastante agradável.